Ericko Bisba 1. 1. A Era do Capital. Esse audiolivro é uma reprodução artificial da voz humana e possui imperfeições, particularmente na pronúncia de palavras estrangeiras. Prefácio. Este livro pretende existir de forma autônoma, assim como os demais volumes da história da civilização da qual ele é apenas uma parte. Ocorre, porém, que o volume que cronologicamente o precede na série foi escrito pelo mesmo autor. Entretanto, a Era do Capital pode vir a ser lido por pessoas que conhecem a Era das Revoluções 1789-1848, assim como por pessoas que não o conhecem. Aos primeiros, apresento as minhas escusas por incluir, aqui e ali, material que já lhes é familiar, com o objetivo de proporcionar a necessária informação prévia para os últimos. Tentei reduzir tal duplicação a um mínimo e fazê-la tolerável pela sua distribuição através do texto. O livro pode, espero, ser lido independentemente. Mesmo assim, ele não deveria pedir do leitor nada além de uma instrução geral adequada, pois é deliberadamente dirigido ao leitor não especializado. No entanto, um conhecimento elementar da história europeia será sempre uma vantagem. Parto do pressuposto que, num caso de emergência, os leitores possam entender e continuar a leitura sem nenhum conhecimento prévio sobre a queda da Bastilha ou as guerras napoleônicas, mas um tal conhecimento certamente ajudará. O período que o livro abarca é relativamente curto, mas sua dimensão geográfica é extensa. Escrever sobre o mundo de 1789 a 1848 em termos de Europa, em outras palavras, quase que sobre a Inglaterra e França, não é irreal. Porém, já que o tema mais importante do período após 1848 é a expansão da economia capitalista a todo o planeta, a consequência inevitável é a impossibilidade de escrever uma história puramente europeia, e seria absurdo escrever esta história sem dar uma atenção especial aos outros continentes. O tratamento, que concedo divide-se em três partes. As Revoluções de 1848 formam um prelúdio a uma sessão sobre os principais desenvolvimentos do período. Estes últimos, eu os discuto numa perspectiva duplamente continental e, onde necessário, global, ao invés de tentar aprendi-lo através de séries de histórias nacionais fechadas. Os capítulos estão divididos por temas e não cronologicamente, mas os principais subperíodos, a década de 1850, calma mais expansionista, os anos mais turbulentos de 1860, a ascensão e o colapso do início de 1870, são porém claramente discerníveis. A terceira parte consiste em uma série de cortes diacrônicos sobre a economia, sociedade e cultura desta época do século XIX sob estudo. Não posso considerar-me um expert sobre todo o imenso material deste livro, mas apenas de minúsculas parcelas, e precisei confiar quase que inteiramente em material de informações de segunda ou mesmo de terceira mão. Mas isso seria impossível de evitar. Uma enormidade. Já foi escrita sobre o século XIX, e a cada ano que passa acrescenta-se ao Pico da Montanha uma massa de publicações especializadas que escurecem o céu da história. Como o campo dos historiadores amplia-se para incluir praticamente todos os aspectos da vida pelos quais nós, do final do século XX, temos interesse, a quantidade de informação que precisa ser absorvida é demasiado grande, mesmo para o mais enciclopédico e erudito dos coelhas. Ainda que se tome todas as precauções, torna-se frequentemente necessário, no contexto de uma vasta síntese, reduzir passagens a um ou dois parágrafos, a uma linha, a apenas uma menção ou mesmo lamentavelmente omití-las. E é necessário basear-se, cada vez mais, no trabalho de outros. Infelizmente, foi impossível seguir a admirável convenção que determina que os estudiosos identifiquem criteriosamente suas fontes, e especialmente suas dívidas a outros. Em primeiro lugar, duvido que pudesse identificar todas as sugestões e ideias que tomei emprestado de forma tão livre de algum artigo ou livro, conversação ou discussão. Posso apenas pedir, àqueles que pirei, conscientemente ou não, que perdoem minha falta de cortesia. Em segundo lugar, a tentativa de fazer, luteria sobrecarregado o livro com um pouco recomendável aparato de conhecimento. Pois já que o objeto desta obra não é fazer um sumário dos fatos conhecidos, o que implicaria em um guia para leitores indicando-lhes leitura mais detalhada, para os diversos tópicos, mas sim traçar uma síntese histórica geral, fornecer o sentido dos anos 1848, 75 e descobrir ali as raízes de nosso mundo contemporâneo, creio que foi bastante razoável agir desta maneira. Entretanto, há um guia geral de leitura suplementar ao fim do volume, que inclui algumas das obras que achei mais úteis e as quais gostaria de reconhecer meu débito. As referências foram quase que inteiramente reduzidas a algumas fontes de citações, quadros estatísticos e alguns outros números, assim como algumas declarações que gerassem controvérsias ou fossem surpreendentes. Muitos dos números esparços de fontes primárias ou do valiosíssimo compêndio Dictionary of Statistics de Mulhau não foravam identificados. Referências a obras literárias, por exemplo, novelas russas, que existem em várias edições, estão apenas intituladas. Referências aos escritos de Marx e Engels, que são importantes estudiosos deste período, estão identificadas pelo título mais conhecido da obra ou pela data da carta, volume e em página da edição estandar de existente, Karl Marx e Friedrich Engels. Seguros e Enal e Francis as que urgentemente corrigiram meus capítulos sobre as ciências e as artes e reviram alguns de meus erros. Charles Curvei respondeu minhas perguntas sobre a China. Assumo, porém, total responsabilidade por minhas omissões ou enganos. W.R. Rogers, Carmen Claudine e Maria Moisa ajudaram-me enormemente como assistentes de pesquisa por inúmeras vezes. André Wobisbaw e Julia Wobisbaw ajudaram-me a selecionar as ilustrações, assim como Julia Browne. Reconheço também minha dívida a meu editor de texto, Susan Lunden. Eric Wobisbaw 1 Introdução Por volta de 1860, uma nova palavra entrou no vocabulário econômico e político do mundo, capitalismo. Portanto, parece apropriado chamar o presente volume A Era do Capital, um título que também faz lembrar a todos nós que a mais importante obra do mais formidável crítico do capitalismo, O Capital de Caro Marx, 1867, foi publicada nesta época. O trunfo global do capitalismo é o tema mais importante da história nas décadas que sucederam 1848. Foi o triunfo de uma sociedade que acreditou que o crescimento econômico repousava na competição da livre iniciativa privada, no sucesso de comprar tudo no mercado mais barato, inclusive trabalho, e vender no mais caro. Uma economia assim baseada, e portanto repousando naturalmente nas sólidas fundações de uma burguesia composta daqueles cuja energia, mérito e inteligência elevou-os a tal posição, deveria, assim se acreditava, não somente criar um mundo de plena distribuição material, mas também de crescente felicidade, oportunidade humana e razão, de avanço das ciências e das artes, numa palavra, um mundo de contínuo e acelerado progresso material e moral. Os poucos obstáculos ainda remanescentes no caminho do livre desenvolvimento da economia privada seriam levados de roldão. As instituições do mundo, ou mais precisamente daquelas partes do mundo ainda não desembarassadas da tirania das tradições e superstições, ou do fato infeliz de não possuírem pele branca, preferivelmente originária da Europa Central ou do Norte, gradualmente se aproximariam do modelo internacional de uma nação-Estado definida territorialmente, com uma Constituição garantindo a propriedade e os direitos civis, assembleias representativas e governos eleitos responsáveis por elas e, onde possível, uma participação do povo comum na política dentro de limites tais que garantissem a ordem social burguesa e evitassem o risco de ser derrubada. Traçar o desenvolvimento inicial desta sociedade não é a tarefa deste livro. É suficiente lembrar que esta sociedade já havia completado seu aparecimento histórico tanto na frente econômica como na frente política ideológica 60 anos antes de 1848. Os anos de 1789 a 1848, os quais já discuti num volume prévio, A Era das Revoluções, ver prefácio, livro o qual os leitores terão referências uma ou outra vez, foram dominados por uma dupla revolução. A Revolução Industrial, iniciada e largamente confinada à Inglaterra, e a transformação política associada e largamente confinada à França. Ambas, implicaram o trunfo de uma nova sociedade, mas se ela deveria ser a sociedade do capitalismo liberal triunfante, ou aquilo que um historiador francês chamou os burgueses conquistadores, pareceu sempre mais incerto para os contemporâneos do que para nós. Atrás dos ideólogos, políticos burgueses estavam as massas, prontas para transformar revoluções moderadamente liberais em revoluções sociais. Por baixo e em volta dos empresários capitalistas, os pobres proletários, descontentes e sem lugar, que agitavam e se insurgiam. Os anos de 1830 e 1840 foram uma era de crises, cuja saída apenas os otimistas ousavam predizer. Portanto o dualismo da Revolução de 1789 a 1848 dá à história deste período unidade e simetria. É fácil, num certo sentido, ler e escrever sobre este assunto, pois parece possuir tema e forma claros, assim como seus limites cronológicos parecem tão precisamente definidos quanto é possível no que diz respeito a assuntos humanos. Com a Revolução de 1848, que abre este volume, a antiga simetria quebrou-se, a forma modificou-se. A Revolução Política recuou, a Revolução Industrial avançou. Em 1948, a famosa Primavera dos Povos, foi a primeira e última Revolução Europeia no sentido, quase, literal, a realização momentânea dos sonhos da esquerda, os pesadelos da direita, a derrubada virtualmente simultânea de velhos regimes da Europa continental a oeste dos impérios russo e turco, de Copenhague a Palermo, de Brasova a Barcelona. Foi esperada e prevista. Pareceu, ser a consequência e o produto lógico da era das duas revoluções. Tudo falhou, universalmente, rapidamente, apesar de isto não ter sido reconhecido por muitos anos pelos refugiados políticos, de forma definitiva. Desde então, não iria mais ocorrer nenhuma Revolução Social Geral do tipo buscado antes de 1848 nos países avançados do mundo. O centro de gravidade destes movimentos revolucionários sociais, e depois dos regimes socialistas e comunistas do século XX, iria ter seu lugar em regiões marginais e atrasadas, enquanto que no período que este livro lida, movimentos deste tipo iriam permanecer episódicos, arcaicos e subdesenvolvidos. A súbita, vasta e aparentemente inesgotável expansão da economia capitalista mundial forneceu alternativas políticas aos países avançados. A Revolução Industrial, inglesa, havia engolido a Revolução Política, francesa. A história de nosso período é portanto desequilibrada. Ela é primariamente a do maciço avanço da economia do capitalismo industrial em escala mundial, da ordem social que o representa, das ideias e credos que pareciam legitimá-lo e ratificá-lo, na razão, ciência, progresso e liberalismo. E a era da burguesia triunfante, mesmo que a burguesia europeia ainda hesitasse em assumir um papel político público. Para isso, e talvez apenas para isso, a era das revoluções ainda não havia terminado. As classes médias da Europa ficaram assustadas e permaneceram assustadas com o povo. Democracia ainda era vista como sendo prelúdio, rápido e certeiro para o socialismo. Os homens que oficialmente presidiam os interesses da vitoriosa ordem burguesa no seu momento de triunfo eram nobres do campo prussianos, profundamente reacionários, uma imitação de imperiador na França e uma sucessão de proprietários aristocráticos na Inglaterra. O medo da revolução era real, a insegurança básica estava entranhada. Bem para o fim de nosso período, o único exemplo de revolução no país avançado, uma insurreição em Paris quase que localizada e de vida curta, produziu um grande banho de sangue incomparavelmente superior a 1848 e uma enxurrada de nervosas trocas de informações diplomáticas. Já nesse tempo, os dirigentes dos estados avançados da Europa, com maior ou menor relutância, começaram a reconhecer não apenas que democracia, isto é, uma constituição parlamentar baseada em sufragio universal, era inevitável, como também viria a ser provavelmente um aborrecimento inofensivo politicamente. Esta descoberta já havia sido feita de há muito pelos dirigentes dos Estados Unidos. Os anos de 1848 até meados da década de 1870 não foram portanto um período que inspire leitores que apreciam o espetáculo de um drama com heróis no sentido comum. Suas guerras, e este período viu consideravelmente mais guerras que os 30 precedentes e os 40 subsequentes, eram ou pequenas operações decididas por superioridade organizacional ou tecnológica, como a maioria das campanhas europeias fora da Europa, e as guerras rápidas e decisivas através das quais o Império Alemão estabeleceu-se entre 1864 e 1871, ou então massacres mal conduzidos como a Guerra da Crimeia, entre 1854 e 1856. A maior das guerras deste período, a Guerra Civil Americana, foi ganha em última análise pelo peso do poder econômico e dos recursos superiores. O Sul, derrotado, possuía um melhor exército e os melhores generais. Os exemplos ocasionais de heroísmo romântico e colorido apareceram, como Garibaldi com suas madeixas ao vento e sua camisa vermelha, mas eram exceção. Não havia também muita dramaturgia na política, onde o critério de sucesso veio a ser definido por Walter Bagehot como o fato de se possuir opiniões comuns e habilidades incomuns. Napoleão III considerou, visivelmente, o manto de seu grande tio, o primeiro Napoleão, inconfortável para usar. Lincoln e Bismarck, cujas imagens públicas beneficiaram-se pela dureza de suas faces e pela beleza de suas prosas, foram indiscutivelmente grandes homens, mas suas realizações foram conseguidas pelos seus dons de políticos e diplomatas, como as de Cavour na Itália, baseados inteiramente naquilo que agora consideramos os seus carismas. O drama mais óbvio deste período foi econômico e tecnológico. O ferro derramando-se em milhões de toneladas pelo mundo, estradas de ferro cortando continentes, cabos submarinos atravessando o Atlântico, a construção do canal de Suez, as grandes cidades, como Chicago surgidas do solo virgem do meio oeste americano, os imensos fluxos migratórios. Era o drama do poder europeu e norte-americano, com o mundo a seus pés. Mas aqueles que exploraram este mundo conquistado eram, se excluirmos o pequeno número de aventureiros e pioneiros, homens sóbrios em roupas sóbrias, espalhando respeitabilidade e um sentimento de superioridade racial juntamente com fábricas de gás, estradas de ferro e empréstimos. Era o drama do progresso, a palavra-chave da época, maciço, iluminado, seguro de si mesmo, satisfeito mas, acima de tudo, inevitável. Quase nenhum dos homens com poder e influência em todos os acontecimentos no mundo ocidental desejou pôr-lhe um freio. Apenas alguns pensadores e talvez o maior número de críticos intuitivos tenham previsto que este avanço inevitável iria produzir um mundo bem diferente daquele que se esperava, talvez exatamente o seu oposto. Nenhum deles, nem Marx que havia imaginado uma revolução social em 1848 e para uma década depois, esperou uma mudança súbita. Mesmo em meados de 1860, suas expectativas eram para longo prazo. O drama do progresso é uma metáfora. Mas, para duas espécies de pessoas era uma realidade literal. Para milhões de pobres, transportados para um novo mundo frequentemente através de fronteiras e oceanos, isto significou uma mudança de vida cataclísmica. Para os indivíduos do mundo fora do capitalismo, que eram agora atingidos e sacudidos por ele, significou a escolha entre uma resistência passiva em termos de suas antigas tradições e formas de ser ou então um traumático processo de tomada das armas do Ocidente para voltá-las contra os conquistadores. A compreensão e a manipulação do progresso por eles mesmos. O mundo deste período da história foi um mundo de vitoriosos e vítimas. Seu drama consistiu nas dificuldades não dos primeiros, mas primariamente dos últimos. O historiador não pode ser objetivo sobre o período que é seu tema. Nisto, ele difere, para sua vantagem intelectual, dos ideólogos mais típicos, que acreditam que o progresso da tecnologia, ciências positiva e sociedade faz com que seja possível ver seu presente com a indiscutível imparcialidade do cientista natural, cujos métodos eles acreditam, erroneamente, compreender. O autor deste livro não pode ocultar uma certa aversão, talvez uma certa reserva, em relação à era qual se refere, mesmo que diminuída pela admiração por suas titânicas realizações materiais e pelo esforço para compreender mesmo aquilo que não o agrada. Ele não compartilha da nostálgica busca pela certeza, da autoconfiança dos burgueses de meados do século XIX que atraia muitos dos que buscam explicações para a crise do mundo ocidental um século depois. Suas simpatias dirigem-se àqueles que poucos deram ouvidos há um século. Em nenhum caso a certeza e a autoconfiança estavam erradas. O trunfo burguês foi breve e temporário. No momento que pareceu completo, provou não ser monolítico mas pleno de fissuras. No início da década de 1870, a expansão econômica e o liberalismo pareciam irresistíveis. No fim da mesma década, já não eram mais. Este marco divisório define o fim da era que este livro retrata. Diferente da Revolução de 1848, que forma um ponto de partida, este final não é marcado por nenhuma data universal. Se alguma data fosse escolhida, esta data seria 1873, o equivalente vitoriano a The Buckley de Wall Street em 1929. Daí em diante começou o que um observador contemporâneo chamou uma curiosa perturbação e depressão sem precedentes do comércio e indústria que os contemporâneos chamaram a Grande Depressão e que usualmente é datada 1873, 96. Início da citação. Sua mais notável peculiaridade, escreveu o mesmo observador, tem sido sua universalidade, atingindo nações que tinham estado envolvidas em guerras da mesma forma que as que se abstiveram, as que tinham uma moeda estável, e aquelas que tinham uma moeda instável. As que viviam sob um sistema de livre troca e aquelas cujas trocas sofriam alguma forma de restrição. Tem sido doloroso em antigas comunidades como a Inglaterra e a Alemanha, e igualmente na Austrália, África do Sul e Califórnia que representam as novas. Tem sido uma calamidade demasiado pesada para os habitantes de Nefondland e Labrador e das ensolaradas plantações de açúcar do Caribe. E não tem enriquecido aqueles dos centros do comércio mundial, que geralmente ganham mais quando os negócios flutuam e são mais incertos. Fim da citação. Assim escreveu um eminente norte-americano no mesmo ano em que, sob a inspiração de Karl Marx, a internacional trabalhista e socialista foi fundada. A depressão iniciou uma nova era, e pode portanto fornecer uma data conclusiva para a antiga.